Bem-vindos ao nosso canal Top 5. Se você está em busca do melhor controle sem fio Xbox está no lugar certo. Afinal, todos queremos o melhor custo-benefício, certo? Para te ajudar nessa jornada, preparamos nossa lista dos 5 melhores controles sem fio Xbox de 2024. Os links para compra estão na descrição do vídeo. Top 5. Controles sem fio Xbox, Deep Pink. Experimente o controle definitivo com conector para fone de ouvido, vibração rumble envolvente e joysticks analógicos precisos. Alimentado por pilhas alcalinas AA, proporciona uma jogabilidade imersiva e duradoura. Eleve seu jogo agora. Adquira o seu pelo link na descrição do vídeo. Top 4. Controles sem fio Xbox, Velocity Green. Descubra o design moderno do nosso controle, com superfícies esculpidas e geometria refinada para máximo conforto. Apresentando um botão direcional híbrido e aderência texturizada nos gatilhos para uma experiência de jogo superior. Eleve seu desempenho. Adquira agora pelo link na descrição do vídeo. Top 3. Controles sem fio Xbox, SunKissed Vibes OP edição especial. Aprimore seu jogo com o controle sem fio Xbox, no SunKissed Vibes OP edição especial. Inspirado na coleção Summer Mac The Rules da OP, este controle brilha com um design arrojado de esmalte. Com o botão compartilhar dedicado e conectividade fácil entre dispositivos, mergulhe no brilho do verão agora. Adquira agora pelo link na descrição do vídeo. Top 2. Controles sem fio Xbox, Store Cloud Vapor. Explore o controle sem fio com um redemoinho dinâmico de cor azul. Perfeito para jogar no console, PC e dispositivos móveis. Fique focado com o botão direcional híbrido e aderência texturizada nos gatilhos, botões superiores e tampas laterais. Eleva a tua experiência de jogo. Adquira já pelo link na descrição do vídeo. Top 1. Powerar controle com fio Sector Infinity para Xbox Series. Descubra revolução em jogos com nosso controle vibrante de 20 cores e combinações cativantes em 3 zonas espectrais. Escolha entre os modos Briefing ou Solid com 10 níveis de brilho. Avance com botões de jogo avançados, gatilhos precisos e motores Dual Rumble. Não perca mais. Compre agora pelo link na descrição do vídeo. Queremos saber qual desses produtos você compraria. Além disso, se você já possui um desses produtos, compartilhe sua opinião nos comentários. Não temos vínculos com nenhuma marca e queremos criar um espaço para a comunidade compartilhar suas experiências. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos e fique por dentro das melhores escolhas de 2024.